salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson seja bem vindo a mais uma oração da madrugada nesta madrugada eu quero estar orando pela sua vida eu quero estar apresentando a sua vida a deus e deus vai passar com seu poder deus vai derramar o seu milagre sobre a tua vida deus ele é amor deus ele te amou deus ele te ama deus ele te abençoa deus ele vai tirar todo o mal que está te assolando deus ele te livra de setas e dados inflamados pelo inimigo nesta madrugada deus ele trabalha poderosamente em seu favor em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em romanos capítulo de número 5 a partir do versículo de número 8 que diz assim mas deus prova o seu amor para conosco em que cristo morreu por nós sendo nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da da ira amém e amém o deus poderoso criador dos céus e da terra ele prova o seu amor para a humanidade para aqueles que estão nesta terra dando o seu filho amado naquela cruz derramando até a última gota de sangue porque nós somos pecadores e dependemos do sangue carmesim derramado naquela cruz para nos livrar para nos dar paz para tirarmos do pecado o sangue do senhor jesus limpa as nossas vestes e justifica e limpa os nossos pecados nos tornando justificados pelo seu sangue e assim nós podemos queremos ser salvos da ira ser salvos do inferno ser salvos da unha do inimigo de nossas almas Deus Deus ele nos amou Deus ele nos deu uma solução para nossa vida Deus ele deu o que ele tinha de melhor lá no céu o seu filho unigênito para tirar o pecado do mundo para nos livrarmos da ira para nós sermos salvos e assim que Deus vai trabalhar Deus ele te livrarmos sobre a sua vida Deus ele te livrarmos de todo mal Deus ele deixou o nome santo poderoso do Senhor Jesus para nos livrarmos do mal para tirar todas as ciladas do inimigo sobre as nossas vidas Deus ele tira os dados inflamados as setas que estão sobre as nossas vidas em todo o inimigo em todo o inimigo nos ataca em todo o tempo o inimigo nos persegue mas creia Deus em todo o tempo ele nos livra ele nos salva de todo o mal basta nós buscarmos buscarmos a face de Deus basta nós buscarmos a presença do pai em nossas vidas e Deus ele derrama do seu poder porque Deus ele nos amou e nos justificou através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus Pai Eterno Criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta madrugada Pai vai passando com esta pessoa Deus que não tem tido paz em sua vida esta pessoa Deus que está sofrendo em sua vida Pai vai vai passando com teu poder vai passando Deus com teu coração vai enchendo Pai esta pessoa com teu Espírito Santo vai tirando Deus toda a seta dado inflamado que tem colocado desejos ruins sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher Criador vai 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 precisando planificando Deus pra toda a pessoa vai livrando nesta madrugada de todo mal you pai vai tirando Deus tudo que perturba todo pensamento com o todo o pensamento que tem colocado esta pessoa para baixo, em nome do Senhor Jesus, Pai vai passando com teu poder, vai passando Deus com tu unção, vai tirando Deus toda a seta da família, todo o levante sobre a vida, a família desta pessoa, vai caindo por terra agora, vai saindo da família, vai saindo da casa, você que tem colocado perturbação, você que tem colocado depressão sobre a vida desta pessoa, eu te repreendo, vai embora agora, vai pegando tudo que é seu, você que tem trabalhado na mente, você que tem colocado pensamentos ruins, eu te repreendo agora, vai saindo, vai batendo e retirada da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai vai enchendo Deus este homem, vai enchendo Deus esta mulher, com teu Espírito Santo, vai tirando Deus todo o pensamento ruim, toda a lembrança ruim que esta pessoa está sofrendo, neste momento, neste momento, Deus vai tirando da vida, vai tirando Deus do pensamento dela, Pai vai trazendo pensamentos bons, vai restaurando Deus pensamentos que traz alegria, vai derramando Deus o novo, sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai eu te apresento Deus nesta madrugada, a cada pedido de oração, a cada pessoa colocada, aqui nos comentários, esta pessoa Deus que precisa do milagre, esta pessoa Deus aqui nos comentários, que precisa Deus de algo de ti, que o Senhor Deus chegue até esta pessoa, derrame do teu poder, derrame Pai da tua graça, Pai que o Senhor vai tirando todo impedimento, da vida desta pessoa, aqui nos comentários, que o Senhor Deus dê alegria de volta, para esta pessoa, aqui nos comentários, Pai vai trabalhando na vida desta pessoa, vai trabalhando Deus na saúde desta pessoa, aqui nos comentários, vai livrando Deus esta pessoa do vício, das drogas, em nome do Senhor Jesus, Pai que o Senhor vai trazendo paz, sobre a vida desta pessoa, aqui nos comentários, vai Deus restaurando, Pai nesta madrugada, esta pessoa que clama, que pede aqui por oração, Deus para soluções da sua vida, do seu problema, Pai vai entrando com a tua providência, com o teu poder, em nome do Senhor Jesus, é isto que nós te pedimos, e já te agradecemos Pai, crendo na sua benção, Deus que o Senhor tire, Pai toda a insônia, todo tipo de pesadelo, toda a afronta do inimigo, da vida desta pessoa, Pai que não consegue dormir, esta pessoa que não tem tido paz na madrugada, esta pessoa, Deus que escuta barulhos, tem pesadelos, eu repreendo todo o mal, toda a força que está perturbando esta pessoa, eu repreendo, todo o mal que está nesta casa, toda a peça de roupa, qualquer coisa que foi apresentada, para o inimigo, eu repreendo, mal, vai embora, você que foi enviado, você que recebeu oferenda, oferta, vai saindo desta casa, vai saindo desta família, você que tem colocado brigas, perturbações, doenças, eu te repreendo, agora, sai, vai embora, em nome do Senhor, Jesus, vai saindo, vai batendo em retirada, vai perdendo a sua força, vai perdendo o seu poder, acabou nesta casa, nesta família, contra esta pessoa, eu te repreendo, sai, vai embora, em nome do Senhor, Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, restaure, Pai, a família, a paz, a vida desta pessoa, tem uma tranquilidade, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, que esta pessoa, durma tranquilamente, que esta pessoa, tenha paz, e alegria, restaurada, em sua vida, em nome, do Senhor, Jesus, é isto, que nós, te pedimos, e já, te agradecemos, amém, e, amém, Deus, te visitou, nesta, madrugada, Deus, Deus, com o Seu, poder, sobre, a Tua, vida, sobre, a Tua, casa, você, vai ter, paz, você, vai ter, a Sua, vida, restaurada, no poder, e autoridade, do nome, Santo, poderoso, do Senhor, Jesus, deixe, aqui, nos comentários, o Seu, testemunho, se inscreva, aqui, no canal, até, a próxima, oração, Deus, te, abençoe, um, se inscreva,